Salmos 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em teus dias, nos tempos de antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão, e as plantaste a elas, como afligiste os povos, e a eles os alargaste. Pois não conquistaram a terra pela tua espada, nem o teu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e com disso que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia, louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste, e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo aqueles que nos odeiam e nos tomam como saque. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e como espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o teu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escane ou zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos põe por provérbios entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo do que me se vinga. Tudo isso nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das suas veredas. Ainda que nos queplantastes do lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está batida até o pó, nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio, resgata-nos por amor das tuas misericórdia. Se você quer seguir a leitura junto comigo, é só se inscrever no canal e clicar no sininho. Deus seja louvado.